Guarda Municipal prende homem com moto furtada. Agentes da guarda em padrinhamento ali pela rua Caetano Tranto, ali no Xangri Labe. Opa! Vira uma moto parada embaixo de uma árvore com dois capacetes, viu, Diogão? Que estranho. Não tinha nenhuma pessoa perto, puxaram a placa, batata, era furtado. Os agentes esperam um pouquinho, né, até aparecerem duas pessoas. Não, nós somos os donos da moto, né? Um dos jovens acabou saindo correndo, sentindo ao jardim Nossa Senhora da Paz. Só que os agentes fizeram a abordagem de um deles, que é esse maior aí, que é o Mané. O Manoel Rodrigo Fernandes, Manoel Rodrigo Fernandes, 32 anos. Primeiro ele disse que comprou uma moto e pagou milão, viu, Diogão? Depois se arrependeu. Não, depois disse que não sabia de moto nenhuma, né, mas acabou levando a pior e foi para a delegacia. Porque se fala que comprou a receptação dele, ele fala, poxa, rapaz, mas se eu fizer bem caprichadinho, nem por receptação responde. Mas, aliás, eu já tinha falado. Não adiantou, Júlio. Não adiantou.